Nem mesmo uma câmera de segurança intimidou uma mulher que, na cara dura, furtou um celular. É isso mesmo que a Amanda Gomes vai trazer pra nós agora na tela do Tribuna. Boa tarde, Amanda. Oi, Flávio. Muito boa tarde pra você, pra todo mundo que acompanha o Tribuna da Massa. Pois é, a gente recebeu esse vídeo como um pedido de socorro mesmo dessa vítima, né? Ele nos contou, eu conversei mais cedo com ele, ele nos contou que estava numa papelaria ali na região do Boici, perto do Mufato ali do Boici. Estava fazendo algumas impressões quando acabou deixando o celular em cima do balcão da papelaria e foi resolver uma outra coisa ali ao lado. Quando ele voltou, Flávio, o celular já não estava mais lá. Ele disse que foi questão de minutos mesmo. E aí foi quando o dono da papelaria forneceu pra ele as imagens das câmeras de segurança. E aí essa senhora foi flagrada furtando o celular desse homem. Nas imagens dá pra ver que ela dá uma disfarçada, espera algum tempo, coloca como se fosse um lenço ou uma bolsinha em cima do celular e aí guarda tudo dentro da bolsa e vai embora. Esse homem conversou com a gente, ele pediu ajuda, né? Porque, segundo ele, ele usa esse celular pra fazer também um trabalho social ali com dependentes químicos e precisa do celular pra fazer esse trabalho. Então a gente tá divulgando essas imagens pra mostrar essa triste história, né? E pra também deixar o alerta, né, Flávio? Eu tava conversando aqui com o Ravino, o cinegrafista. Um simples descuido, alguns minutos de descuido de deixar o celular ali e ele acabou perdendo, né? Pra gente ter um pouquinho mais de atenção também porque gente espertinha e maldosa tem em todo lugar, né, Flávio? É verdade, Amanda. Obrigado pela sua participação. Sabe, galera, olha, bem de verdade assim, falando com vocês de casa. Eu conheço malandro quando, pelo jeito de andar. Eu acho que essa senhora, ela foi infeliz ali. Ela viu uma oportunidade ali e falou, ah, vou levar esse celular. Então, talvez a senhora esteja me assistindo. Entre em contato, devolva onde a senhora pegou esse telefone, né, porque talvez seja a primeira vez que a senhora tem errado, né, e todo mundo tá sujeito a erro. O que a senhora fez foi muito feio, muito feio. Não se faça. Eu tenho certeza, posso estar muito enganado, mas que essa senhora teve outro minuto de bobeira ali e acabou se queimando aí nessa situação. Que coisa, né? Eu não vejo muito, eu não vejo, eu não vejo bandidagem na expressão dela. Mas vamos lá. Cometeu algo errado, aparece no tribuna. Aqui a gente não tem dó de ninguém.